Bom, galera, agora a gente vai estar trazendo um review aqui do Cavaleiro Pinguim de Água, né? Essa aqui é a arte dele, né? A animação, a skin dele, antes dele despertar. Depois que ele desperta, ele fica desse aqui. E o nome dele muda pra Toma. E lembrando que ele é um monstro de água. Ele é tipo o guerreiro, né? E o guerreiro aqui, você pode ver que ele ataca primeiro os inimigos assassinos de corpo a corpo. Então é aquele monstro que vai matar os assassinos, tá? Quando você pega mais cópia deles, como ele é um 4 estrelas, ele vai ganhando HP e precisão conforme mais cópias você vai tirando dele. Agora a gente vai estar dando uma olhada aqui nessas habilidades. Ataque básico, o dano padrão, 165%. E ele ainda tem 4% de chance de aplicar congelamento por 2,7 segundos. Isso aqui é interessante, já é um pouco melhor do que a maioria, né? Que só tem o dano base. Segunda habilidade. Iniciar batalha. Custa 4 de mana ou 28 segundos no tempo de espera. Ele balança uma espada para atacar o alvo inimigo e aplica a redução de defesa. Congela com uma determinada chance. Então uma skill de um hit e um alvo único. Então aqui, ó, no nível máximo ele vai ter 861% e 0.1 de ataque. Multiplicador bem interessante. Ele tem 70% de chance de congelar por 3,5 segundos. E ainda reduz a defesa. Aí aqui a redefesa não tem chance, ele sempre vai aplicar. Só vai depender da sua precisão versus a resistência do inimigo. Aí tá aqui o buff de congelamento, né? Que ele é considerado um efeito de controle de grupo. E também a redução de defesa que ele aplica aqui. É o nível 1, já cai com os 50%. E a gente tem aqui a segunda habilidade. Destruir Iceberg. O tempo de espera é 18 segundos. E se você tiver com ele no link, é 3 segundos. É 3 o custo de mana. Balança e espalha para atacar os inimigos próximos. É um ataque em área. Causa dano adicional se o alvo estiver congelado. E todos os ataques têm a garantia de acerto crítico como um golpe crítico. Tá? Tá um pouco traduzido aqui, mas a gente vai conseguir entender aqui mais pra frente. Multiplicador 602%. Ponto 8 do dano do ataque. Se o alvo estiver congelado, golpe crítico garantido. Então aqui você não vai precisar colocar taxa nele nessa habilidade. Ele sempre vai critar. Se o alvo estiver congelado. E se o alvo estiver congelado, golpe bônus. Ele dá mais... Ele dá 301 de dano mais o ataque, né? Aqui só não dá pra entender muito bem se ele vai atacar o alvo ou se ele vai atacar de novo em área. E se ele atacar de novo em área, pode destacar de novo esse golpe bônus, entendeu? Então ele ataca, gira e ataca de novo. Ou se o cara estiver congelado de novo, girar mais uma vez. Eu acredito que não. Acho que só pode ativar uma vez isso daqui, tá? Então, se ele estiver congelado, né? Que é essa primeira habilidade aqui. Então você vai atacar o alvo. Se ele congelar, você já mete essa segunda habilidade. Que daí ele vai bater em área e vai dar mais um hit em área. Por causa que o alvo está congelando. Lembrando que o congelamento, ele dura pouco tempo, entendeu? Então você tem que ser um pouco rápido aí. Ou acumular um pouco de mana, né? 7 no caso, pra fazer esse combi. Então aqui, eu acho que o atributo principal que você vai querer colocar nele, eu acho que as duas builds principais. A primeira seria, como ele é guerreiro, ele seria aquele meio que off-tank, né? Ele vai dar um dano, mas também ele vai aguentar um pouco de porrada. Então você pode colocar ele com ataque, HP e defesa, ou resistência, ou esquiva, pra você estar colocando. Ou você também pode colocar ele com full dano pra focar em matar o assassino logo. Porque essa skill aqui dá um dano interessante, só que ele tem um custo um pouco alto. Então, essa daqui ela tem um pouco maior, só que é um custo menor, só que é um dano um pouco menor, só que é em área também. Aí se você for fazer ele full atacante, você vai colocar ataque, taxa e dano crítico. Ou no caso, se você for colocar ele linkado pra ficar spamando essa habilidade, você pode tirar a taxa crítica. Você pode pegar só ataque e dano crítico, por causa que aqui ele já garante como crítico, entendeu? Mas só que se o alvo estiver congelado. Ele é bom também se você usar uma composição em que tem a galera que congela. Por exemplo, uma amazona de água, tem outros monstros aqui, tá vendo? Você pode estar utilizando com esses monstros aqui, porque assim que eles congelar, você economiza a mana, em vez de usar essa habilidade pra congelar, você só vem e passa essa segunda skill aqui e você já vai garantir o crítico. E aí você já pode tirar taxa crítica, aí você pega a taxa, você pega o ataque, o dano crítico. Você pode pegar acerto e velocidade de ataque, ou você também já pode fazer ele um pouco com tanque, né? Você pode também pegar precisão pra você conseguir pegar mais a quebra de defesa, o congelamento aqui também. É interessante. Então acho que eu colocaria nele ali a precisão, o ataque, HP e defesa, o HP e resistência, o HP e esquiva, que é pra deixar ele, que ele vai causar um pouco de dano, mas ele também vai conseguir aplicar efeitos maléficos e ficar um pouco resistente, não vai ser tão papel. Então eu utilizaria dessa forma. Aí o set vai depender de runo que você pode estar utilizando. Full dano, rage blade, ou fatal blade, né? Ou rage focos, você também pode estar utilizando focos ali como o set secundário, né? O set principal seria ou rage ou blade, que eu vou estar colocando aqui e mostrando pra vocês, que fica mais fácil. Então a gente vai vir no set de runo. Seria rage que dá 40% de dano crítico, ou fatal que dá 35% de ataque. Aí tem o set secundário, né? Você também pode estar utilizando o swift nele, porque ele congela, mas é pouca coisa, por isso que eu não indico. A chance é baixa, tá? Mas, sei lá, você tem um set muito bom de swift aí, com substato de dano, ok? Você pode estar utilizando também. Deixa eu até ver que eu tenho ele aqui, eu já deixo ele aqui na tela aqui pra vocês verem, ó. Ele aqui, ó. Então esse aqui é os atributos básicos dele. Se você for fazer ele tanque, você pode colocar energy guard, focos também pra dar precisão e endure pra dar resistência. Lembrando que a precisão aqui, você pode colocar nele tanto quanto defensivo quanto ofensivo. Pra você aplicar tanto a quebra de defesa quanto o congelamento. E na runa 6 aqui, você também consegue pegar a precisão em porcentagem. Caso você não consiga completar o teu com uma dificuldade. Às vezes você tem bastante runas com dano, ou até mesmo tanque e não tem a precisão, aí você coloca a precisão aqui, tá? Então fica esses sets aí que você pode estar utilizando nele. Se você tem, você utiliza, em qual o mapa que utiliza, pra que que você utiliza ele. Quem sabe mais pra frente a gente faz uns testes e traz aqui também. Mas esse aqui, a gente tá fazendo um review do pinguim que a galera pediu aí no comentário. Se você quiser algum review de algum monstro específico, também deixa nos comentários aí que a gente tá trazendo. Eu já tô trazendo normalmente na sequência aí de todos os monstros. Mas quando a galera pede algum fora da sequência, eu passo ele pra frente e trago aí. Como também a gente trouxe aí, ou não sei se saiu ou ainda vai sair, os cães infernais aí, tá bom? Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando. Porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.